MÚSICA 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 Deus te abençoe. Todo mundo balance, vamos! Todo mundo balance, vamos! Todo mundo balance, vamos! Todo mundo balance, vamos! Amém. 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 Agradecer-me, Jesus me supris A Zabolim, meu Deus, meu Deus A Longa Lissoni, meu Deus O que você quer dizer, você quer dizer Quando eu pedi, você me deu E agora é a hora de te cantar Se você quiser falar agora Eu aprendi uma mensagem Eu com Julia Vou me dar a fio Que nada me intercione do amor de Deus Depois de tudo, na Tike Lyoni. Música Música Nazo beta lisolo, lisolo oo ya motema, ya motu oo ya logo danga, bago misanga esika nazalelo ye. Bazo sala nyoso bayeba, bazo luka bo konfonga, bayeba nini nasala, kwete na koma esika nazalelo ye. Música Música Nazo beta lisolo oo, lisolo oo ya motema, ya motu oo ya logo danga, bago misanga esika nazalelo ye. Bazo sala nyoso bayeba, bazo luka bo konfonga, ye. Bayeba nini nasala, kwete na koma esika nazalelo ye. Música 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 Fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva Madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro Vivo um pesadelo, um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo Ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra Uma poesia em forma de canção Sem você Sou caçador sem caça Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você Eu sei você Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata Dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva Madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro Vivo um pesadelo, um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo Ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra Uma poesia em forma de canção Sem você Sem você Sou caçador sem caça Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim De viver por mim Sem você Sou caçador sem caça Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim É sem você É sem você É sem você É sem você Eu sem você Sem você É sem você Música É sem você É sem você É sem você Música 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 Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Oh Yahweh, na ngua, nika na ye me la yo eh Nika 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 na ye me la yo eh Na ye me la yo eh Por ti, por ti amor eterno, mon ami, mon abril Qui me couvre, le rocher de ma vie Jésus, toi, mon secours, le père des enfants Je veux te dire merci, merci Pour ton amour éternel, mon ami, mon abril Qui me couvre Oh Yahweh, Jésus, je te dis merci Parce que tu m'as sauvé, tu as changé toute ma vie Ayo, ayo, Jésus, je te dis merci Parce que tu m'as sauvé, je te louerai pour ta vie 예y, nie, 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 Nie Ah, 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 Quand la vie n'avait plus rien à m'offrir Sans avenir je n'avais pas où dormir Tu es venu changer mes pleurs En cri de joie éternellement rocher Mon berger, mon seul espoir Issue d'une famille pobre Je croyais que j'étais née pour échouer Mais tu changes jamais leur joie Éternellement rocher, mon seul espoir Aïe, 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 Jésus je te dis merci Parce que tu m'as sauvée Tu as changé toute ma vie Aïe, 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 Jésus je te dis merci Parce que tu m'as sauvée Je te louerai pour la vie Mes oreilles avaient entendu parler de toi Maintenant mes yeux ont vu l'oeuvre du roi Je ne pourrais compter tout tes bienfaits pour moi Alors écoute les battements de mon cœur Rien que pour toi Rien que pour moi Amém. 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 Mas quem não pode é, pode ser difícil, mas nós somos a fluida Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me falhas eu sei que vai correr bem Nós dois não sabemos que eu não quero entender Pode ser difícil, mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me falhas eu sei que vai correr bem Nós dois não sabemos que eu não quero mais ninguém Vou por aí, mas sabe, mano, vou tão forte E se não dá, sabe, mano, que é dura Tipo, não dá, voz e paz, na, 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 na Daqui, só para quem não comprar, na, somada Tu sabes bem que as nossas brigas não duram Nos meus piores dias és tu quem maturas Depois eu erro e aí me desculpas contigo Assim que te és só tão solto Pode ser difícil, mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me falhas eu sei que vai correr bem Nós dois não sabemos que eu não quero mais ninguém Just amor Nunca está tardar Para ligar bem, pois faz Deixa-te mudar pra trás Se alimenta cada vez mais Se que esse orgulho basta dar Vamos fazer pra nós, amor Nós, amor Nós, amor Vamos fazer pra nós, amor Nós, amor Vamos fazer pra nós, amor Vamos fazer Vamos fazer Eclise tundi sama kanakiembo e Sokiba tinginze mwamosantue Mbali kito kwamati Akele mana mwendenai Eclise tundi sama kanakiembo e Sokiba tinginze mwamosantue Mbali kito kwamati Akele mana mwendenai Akele mana mwendenai Akele mana mwendenai O kiko nikopas a la some plan Akele mana mwedena Ne appelle mine ote Akele mana mwedenai atkele mana mw Amémeli o que morri bela Amém 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 O amor santo é O amor santo é O amor santo é Okokanina motote Ehe yawe Mi obongana bozambé Ehe yawe Chantez avec moi O amor santo é 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 Ehe yawe O amor santo é O amor santo é O amor santo é O amor santo é Ehe yawe Ehe yawe Ehe yawe O amor santo é 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 Ehe ya crash Ihe yawe Ihe Library O amor santo é 満 O amor santo é Ihe Ihe O Ami Ehe O Ami Tant d'amour à donner, bon aio maman Pour toi je vais tout donner, c'est vrai maman Souris-moi ma princesse, souris-moi mon bébé Ah, 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 je t'aime Laisse-moi te dire que tu es mon lingo d'or Perce par ma voix et mes bras quand tu t'endors Toi qui m'émerveille, sans toi je perds le sommeil Je soignerai tes peines, plus rien n'est plus pareil Plus rien n'est plus pareil, j't'attends que tu reviennes Oui Dieu me merveille C'est toi mon bébé d'amour, n'a l'éla yo On a mon bébé d'amour, n'a l'eau va yo On a mon bébé d'amour, n'a l'eau va yo On a mon bébé d'amour, n'a l'eau va yo On a mon bébé d'amour, n'a l'eau va yo Et nous sommes prêts à recevoir la famille de mon chéri Et ma famille aussi Donc nous sommes vraiment, vraiment confiantes Que tout ça se passera bien Voilà On a mon bébé d'amour, n'a l'eau va yo On a mon bébé d'amour, n'a l'eau va yo Obrigado.